Esse é o desafio do 0.9%. Como funciona esse desafio? Eu vou depositar na conta de inscrito até ganhar uma faca com 0.9%. Vamos ver, cupom sorte no CSGO.ner THZZFPS... Eita Ntrindade. Caralho, o Codemester quase que veio pra turma. Vamos lá, clã. Vou depositar aqui. Vamos lá. Cupom sorte, 40% de bônus, 50 dólares e bora. Vamos lá. 150 dólares aqui e fé. Esse 0.9% pode ser duro às vezes, inclusive. 0.9%, sabe quantos porcento é de perder? 99.1%. Mas ele ganhou, porra! Ele tinha 99.1% de perder, mas ganhou! 0.9%. Depositamos 50 dólares aqui pro inscrito. E ele saiu com 147 e ainda tem 56 dólares de lucro. Olha o Provébile e Faire 992. Blue Jam, tá? Ele já tem uma faquinha aqui, ok? Ele tem uma casinha. Legal. Ó, Cacerato. Legal. Caralho, testado em campo. Stat Track. Mais de mil que eu gosto. Ele tem... Olha, esse do Vini é bonito, tá? Adesivo do Vini é legal. Ele tem outra K Slate aqui também. Com arte holográfico. Mano, agora você vai ter uma faca Blue Jam, tá? Mano, eu vou na mais barata mesmo pra tentar, tá ligado? E o desafio é do 0.9, né? 0.9%. O desafio continua. O desafio continua o mesmo. 0.9. Beitou, beitou, beitou. Paulo, todas as skins é da sua live. Como assim? Todas as skins que tu tem aqui, cê ganhou na live? Caralho, as skins tudo que tu tem aqui, tu ganhou na live? Caralho, gode demais, irmão. Gode demais, irmão. Não, Clã, obviamente que não foram... Ah! Gol! Gol, 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 gol. Golaço, golaço. Tá lá, irmão. 99.1% de chance de derrota. E, mano, a gente depositou pra ele aqui, ó, 50 dólares. Usando o cupom SORTE. 50. Chama. Apenas chama. Eu digo isso, chama no Profit. Vem cá, você aí que tá vendo esse vídeo agora. Acabou de ver esse Profit e ainda tem dúvida de depositar no CSGO, né? Vamos ter uma conversa séria aqui. Você já viu o sorteio desse mês de Fevereiro? Simplesmente essa Alpe Dragon War. Você vai correr o risco de perder se é só depositar lá no CSGO.net. Quanto maior for o seu depósito, maior é a quantidade de tickets pro sorteio. E além dessa Alpe, ainda vem 5. 5 facas. E você tá aí dando mole, perdendo tempo, ficando de fora desse sorteio. Depois não vem reclamar. Ó, chegou aqui a faquinha. A luvinha ele já aceitou, inclusive. A gente já pegou pra ele uma faca de quase 800 reais e uma luva de 379 reais. E ainda tem 51 dólares. E aí, o que mais que a gente pode tentar pegar pra ele? Dá pra abrir duas caixas de Alpe aqui, ó. 15 doll. Veio uma Alpe Pau. É, aqui, ali foi a bala, viu? Meu santo Cristo. Na cover, te garante skin bonita, né? Aí. Garantiu uma 5.7 da hora pra... Nossa, 3.60. A gente devia ter ficado no aprimoramento, viu, clã? A gente devia ter ficado no aprimoramento. 33%. Ah, não. É, irmão. Acabou sua sorte. 2,0.9% aqui. Acabou com tudo. Pagou 2 dólares, virou 150. E depois 1, 2, 3, 4, 5. Depois 5 tentativas. Menos de 5 dólares, pagou uma luva de 70. Ó, e já chegou também aqui a 5.7. Essa 5.7 é bem bonita, viu? Deixa eu ver quanto que a gente profitou em dólares na conta dele. 1.191 reais. 233 dólares. A gente depositou pra ele 50. 50 dólares. Ele ainda vai poder participar do sorteio mensal. E saiu forrado de skin. Vamos dar uma olhadinha nas skins dele? Caralho, mané. Não veio com nada de azul. Será que existe um mundo de tá meio douradinha dentro do jogo? Não sei. Float 0, 5, 5. Acho que existe. Pra mim, handwraps, independente de como ela vier, tá linda. Pra mim. É que eu sou suspeito a falar porque eu amo handwraps. Por mais que eu não tenha nenhuma no meu inventário, minha mesmo. A que eu tenho no meu inventário é pra dar pra vocês. 5.7 dele. Essa 5.7 é muito top. Parabéns, meu lindo. 50 dólares virou faca, luva e 5.7. Congratulations, man. Quem quiser depositar lá no CSGonet, cupom SORTE, 40% de bônus. Hoje, com 50 dólares, fizemos mais de quase 1.200 reais na conta do inscrito aqui com 0.9% de chance. Pra cima! Pra quem não me conhece, eu sou o Adriano e sou editor do Saulo já há mais de 3 anos. E se você gostou desse vídeo aqui, corre lá atrás no último vídeo e vai lá ver porque ele é o rei do profito. Vou tá deixando um trecho aqui, mas vai conferir lá o vídeo completo que você não vai se arrepender. Mas eu vou caçar essa survival aqui agora, naquele jeitão, com 1%. Eu vou... Nossa, mas já chegou beitando. Começou beitando. Ah! Ah, mano, 3 peites. 4 peites é sacanagem. Ai, meu Deus, quanto que dá se eu arredondar pra 11 dólares aqui? Caralho, não tá pagando com essa porcentagem aqui, não. Lucrei no timão, lucrei no corinja. Nem beitando mais, tá? Tá lá! Tá lá! Legenda por Sônia Ruberti